é bem pessoal vamos de shiba aí no e seu shiba token que sentiu o peso resistencial da mediana do canal de keltner a gente conseguiu superar a base da nuvem na projeção em 702 mas travamos aqui em 740 chegamos a fazer a máxima ontem 755 avançamos um pouquinho além de 740 bateu 755 mas aí o peso da resistência imposta pela mediana acabou travando ele tava se confundindo com o centro gravitacional da nuvem muito provavelmente o shiba token agora deve se desdobrar uma acumulação triangular a gente a partir da segunda terceira tentativa de transpasse desse patamar de 700 de 750 a gente deve travar na linha superior do canal de keltner que vai se confundir com aresta superior superior de uma cunha que ele deve desenhar agora com uma sequência de fundos ascendentes topos descendentes até que em algum momento a gente vai incursionar para cruzar a nuvem eventualmente até travar aqui na linha superior formar uma sub-onda 2 ou eventualmente até buscar essa congestão aqui formar uma sub-onda 2 na altura de 800 pode ficar entre 800 e 10 e 880 formar uma onda 2 para numa uma onda 3 buscar a média móvel de 200 períodos lá é que não patamar acima da nuvem muito provavelmente já na segunda quinzena de julho é muito provável que você que essa movimentação aqui demora e pelo menos umas duas ou três semanas daqui a pouco eu volto vou fazer dogecoin que tem muita gente pedindo a uma vaca trx e vou explicar essa colateralização com mas tem bocões chamada o sdd do ecossistema tron e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco